E aí, rapaziada, tranquilidade, mano, hoje é dia de dar talento nas naves Injeto, eu vou injetar nas ruas de São Paulo Abre o teto solar que hoje o sol tá do nosso lado GPS se perde porque a nave corre muito Procura lá no Google, nós é os pica do agulho Se os olhos não vebode qual coração não sente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Jogamos água ali no carro, tiramos a poeira Agora o xixotão Se inscreva no canal 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 Zero, 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 zero Se inscreva no canal